Fala aí galera do meu canal, aqui quem tá falando com vocês é o Paulo, e bom, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês, eu preciso gravar ali rápido porque eu não tenho muito tempo, e basicamente galera, esse aqui será o nosso novo cenário, eu sei que ainda tá muito ruim a qualidade do vídeo, esperem porque ainda não tá tudo comprado, não tá tudo direitinho, agora ainda tô gravando de Disney, ainda ela tá aberta, não tem o brilho da janela pra atrapalhar, mas bom galera, esse aqui é o nosso cenário, aí tudo tá tudo ok, eu preciso tirar toda aquela bagunça, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, e arrumar as coisas de decoração, mas hoje eu tô aqui galera, pra falar uma coisa muito boa pra vocês, porque eu tô finalmente investindo no meu canal, bom, finalmente eu larguei, comecei a pegar o dinheiro que eu junto, e começar a investir no meu canal, aí eu fui investir no meu canal, aí eu fui investir no meu canal, ele deu um pouquinho errado, ele não agiu certo do jeito que eu queria falar, bom galera, quando você sabe um monte, gente reclama também, tem um monte de Minecraft, não sabe qualidade, que sai com tic tic tic, então eu queria investir pra mim parar com esse tic tic tic, queria jogar com o controle do videogame, então eu fui, vi um tutorial, vi uns caras fazendo gameplay, aí eu comprei esse cabozinho do cabo ATG, e ó, ele tem uma entrada aqui, onde coloca o USB, qualquer outra coisa, é uma entrada pro celular mesmo, ele custa 15 reais, um monte de gente fala que custa entre 8 e 9, mas não custa mais que 9 reais, eu falei o preço que eu paguei, que não fui nada igual que esse outro, e também comprei um play charging kit, kit de carga, X-VAL 160, eu achei que isso aqui, era o que eu precisava, foi jogar, porque o meu controle, ele é sem fio, então ele capta o SNAI, então não vai dar pra conectar no meu videogame, porque não tem fio, eu achei que comprando isso aqui, ele vem com fio, ó, já usei, tá, um USB pra entrar, meu negócio, ele tá no meu negócio, só que eu tentei conectar no meu, não foi, e tem uma luzinha aqui, que ela pisca quando tá ligado, eu acho, o meu não acendeu, eu coloquei no da minha mãe, no da minha mãe acendeu, só que eu também não aconteceu nada, eu testei um mouse também, que eu tenho aqui, um mouse que eu uso no meu notebook, ele também é USB, eu coloquei no celular da minha mãe, aí apareceu uma mensagem, mouse conectado, só que eu fiquei apertando, não aconteceu nada, não deu pra mexer com o mouse, no meu celular, o mouse nem ligou, então, eu acho que, e eu depois eu lendo isso daqui, eu descobri que isso aqui não é um negócio de conectar, isso aqui é só mesmo, um carregador, então o fio aqui só me serve pra carregar o vídeo controle, então, eu casei meio com dinheiro à toa, isso aqui foi muito caro, isso aqui foi 45 reais, o cara foi isso pro 40, mas pelo menos não foi tão à toa, porque agora não vou ter que ficar sem dinheiro, meio dinheiro, e eu também tenho um negócio que tá na minha sala, voltei, eu também comprei um cabo HDMI, ele é de dois metros, é um pouco curvadinho, ele custou, não tem preço aqui, ah, ele custou em cerca de 40 reais também, o salto vai ser tratado acelerado, então, eu gastei esse dinheiro, mas tem que não foi tão em vão, o negócio do YouTube, o game, não sonou, mas eu tenho num movimento, uma galera, estageiro, o Pimpinio, e o cabo HDMI, eu comprei, vai assinar completamente, vou poder jogar, desculpa pelo cabo, estou gravando, agora eu vou ter como jogar com outras pessoas do Minecraft, vou poder trazer live pra vocês, live de jogo, off of duty, eu não sei se vai poder trazer minha voz, mas eu sei que vou poder trazer, talvez poder gravar, eu ainda vou comprar um headset gamer, um headset gamer, um headset gamer, para estar usando o celular, se for funcionar, uso no computador, porque tem vários serviços do computador agora, porque tem notebook, e no meu videogame também, eu vou comprar uma placa de captura também pro videogame, porque vocês sabem que tá muito rolo gravar com um monte de coisa, criando o celular, a câmera, que eu vou gravar, então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, basicamente eu mostrei tudo que eu comprei, tudo que valeu a pena, que não valeu, então, eu vou comprar várias coisas, vou comprar um tripé, um tripé normal, um tripé pra celular, pra computar no celular, com iluminação, coisa pra decorar o cenário, uma coisa que eu já comprei foi o pôster da Malena, que o vídeo ainda não saiu, tá sendo editado pro meu editor, pro meu editor, ele vai ser já já, então, a gente fica ligado, isso é muito obrigado, porque eu estou aqui, então, muito obrigado, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho